Hoje eu venho e eu chego para trabalhar e o pessoal mexe comigo bastante, que eu venho vindo pelo calçadão cantando, e eu não quero saber se eu estou cantando afinada, se as pessoas ao meu redor estão pensando, ai, ela é louca, lá vem a louquinha que canta. Eu estou feliz, eu quero cantar, eu estou bem, hoje eu visto o que eu quero, eu como o que eu quero, eu vou para os lugares que eu quero, e nada disso tem preço, a minha liberdade não é negociável, a minha saúde mental não é negociável, e hoje eu não vou mais abrir mão de mim por ninguém. E isso é muito importante que a gente fale aqui, a violência ela te fere, ela te reduz, tu te perde de ti, tu perde a tua identidade. Eu me lembro que quando eu me separei eu nem sabia o que eu gostava, o que realmente eu gostava, ou o que eu gostava porque o outro gostava. E é muito importante, eu sempre agradeço, mulheres como tu, que fizeram da dor, um motivo de... Não é um motivo, é aquilo assim, tu transformou a tua dor em auxílio a outras mulheres. Quantas mulheres, e eu quero falar hoje aqui em nome delas, que te seguem, quantas mulheres tu já auxiliou a se libertarem de relacionamentos abusivos, e mulheres essas que poderiam nem estar aqui conosco. Então, pensa na importância que tem, a história que tu viveu, o como tu ressignificou, e quem tu te tornou. E eu sempre falo, é uma escolha, tudo na vida é uma escolha, eu me levantar ou não me levantar da cama de manhã, é uma escolha. Eu sair ou ficar em casa, é uma escolha. E uma pessoa que foi tão machucada, que foi ferida, tu escolheu ajudar outras mulheres. Tu escolheu usar a tua experiência, a tua dor, como ajuda e conscientização para outras mulheres. Isso é muito grandioso. Tu poderia ter te tornado uma mulher dura, tu poderia ter te tornado uma pessoa amarga, tu poderia ter te fechado para o mundo. Mas não. Vejam só que ironia, através da violência, tu ressignificou, e te abrisse para o mundo, e te entregasse para auxiliar outras mulheres. E isso é lindíssimo. Isso é, como eu digo, é gratificante para quem te acompanha, imaginar o quanto tu sofreu, e saber que hoje tu és essa mulher forte, e que luta por outras mulheres, que trabalha conscientizando outras mulheres para que não passem por aquilo que tu passou, que nós passamos. Então, eu fico muito grata de tu ter aceito o convite. Eu conversaria contigo aqui uma noite inteira. A Bárbara está aqui, a gente ouve todas essas palavras e fica como chorosa. Eu te confesso que eu já estou, hoje eu já estou emotiva, né? E as tuas falas foram assim, muito marcantes, porque a gente começa a observar o quanto a gente, o quanto existe vida após abuso, o quanto a gente pode ressignificar, e quantas mulheres a gente pode segurar a mão delas e seguir adiante, e ajudar a passar por esse processo com elas, né? Porque eu sempre digo, quando alguém vem me agradecer, eu disse, não me agradece, porque eu não fiz nada. Eu só estive contigo, eu só segurei a tua mão, quem fez tudo foi tu. Né? Porque é uma... Peraí que está dando eco aqui. porque na verdade a gente não faz, a gente só auxilia. E aqui tem, ó, Thaís, não tinha como uma pessoa como a Adri, que é um poço de amor, viver em um mundo imundo, como onde ela vivia, acredite. E eu acredito mesmo, porque tu fala e os teus olhos brilham. Tu é luz, tu é uma mulher viva, tu tem uma energia muito forte. Então, aquele lugar não é o teu lugar, aquele lugar não é para ti, e eu tenho certeza que, além de tu não voltares para lá, tu vais ainda resgatar muitas mulheres ao longo do teu caminho. Então, Adriana, eu quero te agradecer imensamente. Sou muito grata por tu ter aceito esse convite. Quero agradecer o pessoal que ficou conosco aqui até agora. Quero que vocês comprem e leiam o livro da Adriana. Muito obrigada, Bárbara. Eu também amei que tu tenhas participado. Já estou te seguindo no Instagram. Vou te convidar para um programa para a gente falar sobre os transtornos narcisistas. E, Adriana, muito obrigado. Só gratidão pela tua presença. Obrigada. Obrigada.